Eu não aguento mais o Abel aqui, eu não sei o que eu faço, sério mano, eu não sei o que eu faço Putz, nem me fala cara, nem me fala, nem me fala Se a gente deixar, ele vai ganhar título aqui eternamente, a gente tem que fazer alguma coisa Verdade, verdade Vamos falar que o Palmeiras ganhou o Libertadores na cagada? Cagada, vamos falar isso aí E qual das duas? Putz, ganhou duas né? Final do Paulista do ano passado, pô, vareio do São Paulo Putz, mas é que depois ele, ele ganhou de três na Libertadores depois né? Mundial, perdeu o Mundial Mas foi na prorrogação né? Quase que vai pros pênaltis E outra, é vice campeão mundial Ele joga feio, cara, time retranqueiro Já por, ó, GC de hoje, ó, retrancabel Mas acho que não, não ficou muito rimando não Ah, então vamos falar da base Põe o molecada da base pra jogar, ele é contra a base de todos os times no mundo A base, mas, Danilo né? É, enfim, o Wesley né? O Renan Vamos falar do livro dele, pô, ó, no livro, na capa do livro dele, ele diz pras pessoas serem mentirosas e frias Isso aí é pra ter a cabeça fria, né? A mente, né? A mente fria, né? Não é de mentir, né? E coração quente? Não tá respeitando quem tem pressão alta Não, não, coração quente, não é de... é pra ter emoção, né? Garra, é vontade em campo, né? Ele penteia o cabelo pra direita, ó Ele é direitista Vamos falar de política É isso aí, ele apoia a direita Mas então, você também penteia o cabelo pra direita O meu é pra direita também? Olha só, vamos falar do Tite, né? Vamos bater no Tite, a convocação, todo mundo reclamando Tite não convoca o Veiga porque o Abel põe ele de volante no time Fechou É o seguinte, vou te dar uma folga hoje, tá? Vai pra sua casinha Relaxa, né? Põe a mente fria, né? E amanhã você volta com o coração quente, né? Olha, eu sabia que você era clubista Você é palmeirense Você é palmeirense clubista Eu vou me embora daqui Peraí Não volto mais pra... Nós somos só os torcedores do Corinthians Um fiel há 10 anos Como é que eu sou palmeirense? Ou! Ou! Então... Mais vim! Agora vamos te dar uma folgaental! Desencai penas e penas! O verdadeiro deciona ter uma folga dee Eu vou te dar uma folga deaide no Tite Eu me variar com ashym da stampsura E eu vou te dar uma folga de terra Obrigado.